Sejam bem-vindos à 18ª aula do curso de circuitos digitais. Na aula de hoje, vamos estudar como analisar e projetar contadores. Assim, os três principais objetivos de aprendizagem da aula de hoje são, primeiro, compreender o que são e quais são as funcionalidades de um contador. Segundo, diferenciar o contador síncrono do contador assíncrono. Quais são as vantagens e as desvantagens de cada um deles. E, por fim, entender a aplicação de contadores em projetos de circuitos digitais mais complexos. Podemos dizer, então, que um contador é um tipo de circuito sequencial que vai ter um objetivo específico de contagem. Duas propriedades essenciais em qualquer flip-flop é o seu número de flip-flops e as suas conexões, pois essas vão determinar tanto o número de estados, ou então o módulo do contador, e também qual será a sequência de contagem. Por exemplo, um contador com quatro flip-flops permite potencialmente contar de números de zero até 2 elevado a 4 menos 1, ou seja, 15. Porém, através de conexões desses flip-flops, podemos fazer com que esse contador não chegue até o número 15 e conte, por exemplo, até o número 9, de forma que a gente construa um contador módulo 10. Podemos dividir os contadores em duas classes. Aqueles que são assíncronos, que acontecem quando os flip-flops não possuem um clock comum, e os contadores síncronos, onde todos os flip-flops presentes possuem um clock comum. Cada um desses tipos possuirá vantagens e desvantagens que iremos discutir a seguir. Como dissemos, um contador assíncrono é aquele onde os flip-flops não possuem um pulso de clock comum, o que implica que esses flip-flops não irão mudar de estado simultaneamente. O diagrama no slide apresenta um contador assíncrono de 2 bits. Observamos que os dois flip-flops presentes recebem o mesmo sinal de reset. Porém, o primeiro flip-flop recebe, no sinal de clock externo, enquanto o segundo flip-flop recebe, como seu sinal de clock, a saída do primeiro flip-flop invertida. Desta forma, como ambos os flip-flops são sensíveis à void de subida, teremos que o valor de Q do segundo flip-flop só será atualizado quando a saída do primeiro flip-flop passar de 1 para 0. Isso demonstra que é a saída do primeiro flip-flop, e não o clock externo, que faz com que o segundo flip-flop seja ativo na entrada de relógio. Outro ponto importante é observar que as entradas dos flip-flops D são as próprias saídas negadas. Isso implica que o primeiro flip-flop irá alterar de valor a cada borda de subida do sinal externo, e o segundo flip-flop irá alterar de valor a cada borda de descida da saída do primeiro flip-flop. Assim, vamos considerar que no início do tempo, os dois flip-flops estão resetados, ou seja, suas saídas são iguais a 0, e suas saídas negadas têm o valor de 1. Assim, na primeira subida do relógio, o primeiro flip-flop terá o seu valor atualizado para 1, e seu valor negado para 0, enquanto o segundo flip-flop manterá o valor constante, pois a saída Q não passou de 1 para 0. No segundo ciclo de relógio, novamente atualizamos o valor de Q0 com o seu valor anterior negado, ou seja, Q0 vai para 0, e Q0 negado vai para 1. Porém, como agora temos uma transição de Q0 de 1 para 0, o sinal de relógio negado do flip-flop 2 ativa, e portanto, Q1 altera de valor, passando de 0 para 1, e o seu valor negado de 1 para 0. Observamos que essas duas modificações não são simultâneas, pois, primeiramente, Q0 altera de valor, para que depois essa mudança seja sentida pelo segundo flip-flop, e então Q1 altera de valor. Continuando no terceiro ciclo, temos que, novamente, Q0 passa de 0 para 1, e Q1 se mantém, e por fim, no quarto ciclo, Q0 passa de 1 para 0, novamente, essa descida indica uma mudança em Q1, que passa também de 1 para 0. Se considerarmos, então, que as saídas formam um número de 2 bits, onde Q1 é o mais significativo, e Q0 é o mais significativo, temos, então, que esse contador inicializa-se em 0, passa para 1, depois 2, 3, e retorna para 0, e, então, refazendo a contagem. Este é, então, um contador módulo 4. Observamos aqui a construção deste contador assíncrono de 2 bits em VHDL. Temos, então, que a entidade indica que as entradas são o sinal de relógio e o reset, e possui duas saídas, e possui duas saídas, Q0 e Q1, indicando o bit mais significativo e o bit menos significativo da valor de contagem. Vamos supor que temos disponível na biblioteca um flip-flop do tipo D sensível à borda de subida, que tem como entradas o clock e um reset assíncrono, e a entrada D do flip-flop, e, como saída, o sinal Q1. Vamos considerar também quatro sinais intermediários. Dois para recuperar a saída dos flip-flops, e dois para considerar estas saídas negadas. Observamos, então, aqui, os portmaps dos dois flip-flops, onde o relógio do primeiro é a entrada de clock, o reset é o sinal externo, a entrada D é a saída do próprio flip-flop negada, e a saída dele vai para o sinal temporário, Q0. No segundo flip-flop, temos que o clock é o sinal da saída do primeiro flip-flop negado, o reset é o sinal externo, a entrada de dados é a própria saída dele negada, e a saída está no sinal Q1. Concluindo a descrição, temos que os sinais NTQ0 e NTQ1 são os sinais TQ0 e NTQ1 negado, e, por fim, a saída do nosso contador assíncrono são os próprios sinais TQ0 e NTQ1. A simulação temporal comprova o funcionamento do circuito, onde os valores Q1 e Q0, quando considerados como um sinal de dois bits, possuem valores decimais 0, 1, 2, 3, e repetição 0, 1, 2, 3, de fato, mostrando que este é um contador módulo 4. Podemos observar, então, que, semelhante aos somadores paralelos, os contadores assíncronos também possuem um efeito de propagação, aqui, do sinal de contagem, e, por isso, são conhecidos como ripple counters. Vamos considerar, por exemplo, um contador assíncrono de três bits, ou seja, com três flip-flops. Desta forma, o sinal de relógio está conectado diretamente apenas ao primeiro flip-flop. Quando o pulso de relógio chega neste primeiro flip-flop, temos todo o atraso de propagação para que a sua saída seja modificada e, então, este efeito chegue ao segundo flip-flop. Novamente, o segundo flip-flop é conectado ao sinal de relógio do terceiro flip-flop, e, portanto, há o atraso de propagação através desse segundo flip-flop até que o terceiro possa ser acionado. Portanto, o sinal de relógio vai se propagando através dos flip-flops do contador, e leva tempo para que possa alcançar o último dos flip-flops. observamos, assim, que existe esse efeito cumulativo no atraso do sinal do relógio dentre os diversos estágios do contador. Esse atraso pode ser uma grande desvantagem no uso de contadores assíncronos em várias aplicações. O diagrama de tempo destacado ilustra como essa acumulação de atrasos acontece dentro do contador assíncrono de três bits. Observamos que, da borda de subida do sinal de relógio até o sinal Q0, de fato mudar de valor de baixo para alto, temos um tempo de propagação de baixo para alto dado pelo TPLH. Na próxima subida do relógio, o sinal Q0 irá passar de 1 para 0. E esta mudança leva um tempo TPHL, ou seja, o tempo de propagação de alto para baixo. Apenas quando o Q0, de fato, passar de 1 para 0, que o segundo flip-flop recebe esse sinal no sinal de relógio. de forma que o seu valor irá alterar apenas após TPLH, ou seja, o tempo de propagação de baixo para alto do estágio que fornece Q1. Portanto, da borda do relógio até a borda do sinal Q1, temos, como tempo de propagação, TPHL para o primeiro estágio, mais TPLH para o segundo estágio. Esse efeito é ainda mais pronunciado quando os três bits irão modificar de valor, pois temos aqui primeiro o tempo de propagação de alto para baixo de Q0, mais o tempo de propagação de alto para baixo de Q1, mais o tempo de propagação de baixo para alto de Q2, para passarmos do valor 3 para o valor 4. A soma desses tempos de propagação necessariamente precisa ser menor do que o período da forma de onda do relógio, o que, portanto, limita a velocidade máxima no qual podemos operar este circuito. Para concluir os contadores assíncronos, vamos considerar um contador de década, ou seja, módulo 9 ou um contador BCD. Este é o contador que conta de 0 até 9 e ao chegar ao número 10 ele efetua um reset nos flipflops retornando assim ao valor 0. O diagrama apresenta o esquemático deste contador. Observamos que todas as entradas do flipflops são as saídas dos mesmos flipflops negadas em todos os casos. do flipflop A1 e do flipflop AC3 e que temos a propagação do sinal de clock do flipflop AC0 para o AC1 do AC1 para o AC2 e do AC2 para o S3 conforme ilustramos no slide anterior. A principal diferença acontece justamente aqui na criação do nosso sinal de reset. observamos que quando Q3 Q2 Q1 Q0 é igual a 1X ou seja quando o valor de Q3 é igual a 1 e Q1 é igual a 1 não importando o valor de Q2 e Q0 esta porta IND tem o valor de saída igual a 1 o que implica que o sinal de clear é levado como reset para todos os flipflops. Iniciando a contagem em 0 teremos então que Q3 Q2 Q1 Q0 satisfaz esta expressão inicialmente para o valor 1010 ou seja o valor de contagem em 10. Assim o contador passará por todos os valores de 0 a 9 chegará brevemente ao valor de 10 quando inicializará o reset de todos os flipflops voltando então ao valor 0. Esse fato implica que na passagem do valor 9 para o valor 10 o sinal Q1 precisa passar de 0 para 1 antes que o decodificador de fato interprete a entrada 10 e realize o reset em todos os flipflops. Portanto neste intervalo de tempo o sinal de Q1 passa brevemente pelo valor de 1 antes de retornar a 0. Este efeito é conhecido como falha ou glitch. Em geral esse tipo de comportamento é indesejado e pode causar problemas nas conexões desse sinal com o restante do circuito digital. Passamos agora então a tratar o caso dos contadores síncronos ou seja aqueles onde todos os flipflops compartilham o mesmo sinal de relógio. Nestes casos como vimos nas aulas anteriores a análise e o projeto desse circuito pode ser feita através das técnicas de máquinas de estados finitos. Existem entanto alguns contadores clássicos por exemplo contador de Johnson e contador de anel que iremos apresentar a seguir. O contador de Johnson pode ser visto como sendo um registrador cuja entrada é serial e as saídas são paralelas onde conectamos a última saída negada como a entrada principal do circuito. Assim em cada ciclo de relógio teremos que Q1 será atualizado com o valor de Q0 Q2 com o valor anterior de Q1 Q3 com o valor anterior de Q2 e Q0 com o valor anterior negado de Q3. Como exemplo vamos considerar que inicialmente todos os flip-flops receberam um sinal de reset ou seja tem suas saídas iguais a 0. Após o sinal de relógio temos que Q1 é atualizado com o valor anterior de Q0 Q2 com o valor de Q1 Q3 com o valor de Q2 e o valor de Q0 é o valor anterior de Q3 negado. Esse comportamento se repete em todos os outros ciclos de relógio novamente Q0 recebendo o valor de Q3 anterior negado e no clock seguinte Q0 recebendo o valor de Q3 anterior negado. O uso contínuo desse contador gera uma sequência periódica onde após o valor 0,001 iremos retornar à condição inicial onde todos os flip-flops estão zerados. O segundo contador clássico do síncrono é conhecido como contador em anel que usa uma codificação conhecida por on-hot ou seja onde apenas um dos flip-flops estará ativo por vez. Nesse caso a inicialização se dá com um reset de todos os flip-flops da cadeia salvo o primeiro e um preset do primeiro flip-flop ou seja levando o valor de Q0 para 1 e dos demais QI para 0 Como o próprio nome indica temos que a saída do último flip-flop é conectada na entrada do primeiro Dessa forma temos que o valor 1 de Q0 após o primeiro sinal de clock será levado para Q1 e Q0 atualizado com 0 e assim sucessivamente onde esse valor de 1 vai andando pelos estágios dos flip-flops sempre levando para 0 o valor anterior conforme indicado Assim apesar de termos um número muito elevado de flip-flops com a quantidade de estados que precisamos nesta contagem temos que não é necessário uma loja de decodificação para a avaliação de que parte de sequência o contador se encontra bastando verificar qual das saídas dos flip-flops possui o valor 1 Como dissemos demais contadores podem ser projetados através da técnica de máquina de estados que vimos anteriormente Por exemplo temos apresentado na imagem o diagrama de transição de estados de um contador de 3 bits da sequência de gray com um sinal de entrada que indiz se a contagem deve ser feita para a direita ou para a esquerda Neste caso em particular a saída do circuito é a própria representação do estado em que ele se encontra ou seja essa é uma máquina que possui uma entrada y três saídas e oito estados É interessante destacar no entanto que em geral contadores de gray possuem uma lógica combinatória ou seja a lógica de entrada dos flip-flops mais simples do que o projeto de contadores binários correspondentes Para concluirmos vamos apresentar os contadores síncronos módulo k Esses contadores são pela própria definição aqueles que em geral não terminam a contagem até o máximo valor que poderiam dado o número de flip-flops que possuem Por exemplo um contador de dezenas de minutos de um relógio é um contador que vai passar de 0 1 2 3 4 5 novamente para 0 Ou seja apesar da implementação necessitar de 3 flip-flops pois temos 6 estados não iremos fazer uma contagem completa até 7 parando então no valor de 5 retornando para o valor de 0 Conforme ilustrado esses contadores são bastante utilizados naqueles que usam uma base distinta ao binário por exemplo um relógio digital Concluímos assim a nossa aula sobre contadores Na próxima aula iremos ver os dispositivos que conseguem armazenar informação conhecidos como memórias Até lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto